É o BMX na gravação, é o BMX, é o DJ BMX né, é só o pedrado afiado Ai papai, ai papai, ai papai Ela fuma um e dá os dois, quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois, e me mama depois vai Desce e mora o lado, só e mora o lado Desce e mora o lado, só e mora o lado Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocota É o BMX na gravação, é o BMX, é o DJ BMX né, é só o pedrado afiado Ai papai, ai papai, ai papai Ela fuma um e dá os dois, quando foi ver já foi Ela fuma um e dá os dois, e me mama depois vai Desce e mora o lado, só e mora o lado Desce e mora o lado, só e mora o lado Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocota Soca, soca, socadinha na buceta das cocota Tua pentada sem tirar de dentro Tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocota Tua ca, soca, socadinha na buceta das cocota Tua ca, soca, socadinha na buceta das cocota Está chegando a pheira de diaves Tua ca, soca, soca, soca! Tua ca, soca Tua ca, soca! Tua ca, soca! Tua ca, soca! Tua ca, soca!